Hoje eu vou mostrar pra vocês o meu protocolo para secar e perder 5% de BF da maneira mais rápido e eficiente, duradoura e claro, sustentável. Porque de nada adianta ter resultados rápidos e drásticos e não conseguir manter. Então bom, se você não me conhece, meu nome é Lucas Pinheiro, eu sou atleta de fisiculturismo profissional, aposentado. Hoje não compito mais, mas tenho mais de 10 anos de experiência nos palcos e hoje eu vou compartilhar com vocês um pouco dessa experiência e mostrar o que eu estou fazendo atualmente pra me preparar pra esse fim de ano. Então vem comigo que hoje eu vou te trazer um dia de rotina, hoje eu vou segurar bastante essa câmera assim e mostrar pra vocês o que eu faço em um dia de baixo consumo de carboidratos, com bastante cardio, um dia bem ativo, um dia bem atípico pra mim. Então não esquece, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e vambora. Ok meus muito bons dias, estamos aqui agora indo em direção ao local onde eu mais habito nesta casa gigante, que é o meu escritório. Eu ainda tinha um monte de coisa pra fazer, a gente estava organizando as coisas aqui, mas eu quero me livrar desses cabos aqui em cima da mesa pra deixar organizado e mais bonitinho, mas ó, aqui minhas coisas, meus monitores, aonde eu trabalho. Muitos de vocês, é claro, a maioria de vocês não sabe disso, mas eu também opero na bolsa de valores, mano. É um outro lado da minha vida que eu não menciono muito aqui no canal. Aliás, eu já fiz vídeos específicos aqui no canal compartilhando com vocês o meu lado mais empreendedor, o meu lado de investimentos, os outros trabalhos que eu faço, mostrando como eu atuo no mercado imobiliário. Vocês sabem que eu também trabalho com um modelo de negócio bem diferente aqui no Brasil, aonde basicamente eu compro imóveis desvalorizados, reformo esses imóveis e revendo eles. Alugo e revendo. Tem várias coisas que eu faço fora o fitness que eu tenho certeza que muitos de vocês não sabem. Ok, meus queridos, primeira refeição do dia. Temos aqui a famosíssima, que já é minha banheira de cuttings, de dietas pra perda de gordura há muito tempo, a famosa crepioca. Por que eu gosto tanto da crepioca? Por causa do volume, cara. Aqui a gente tem dois ovos inteiros, seis claras de ovo, duas fatias de queijo, uma em cada crepioca. Deu duas, como vocês podem ver aqui, e um total de 40 gramas de tapioca. 40 gramas de tapioca vai dar aí uns 28, 27 gramas de carboidrato. É uma refeição bem baixa em carboidratos. E eu gosto de fazer dessa maneira, mano, de começar o dia assim, porque eu já crio uma margem grande pro restante das refeições do dia. Me controlo melhor dessa forma, que eu sei que os horários que eu mais tenho fome no dia vão vir, principalmente depois das atividades que a gente tem hoje, que são muitas, tá? Então a gente vai começar aqui com a crepioca, macros aparecendo na tela pra vocês. Vamos colocar aqui esse temperinho maravilhoso de cheddar nacho branco da Growth. Está sempre presente nos meus cafés da manhã, a gente é viciado nesse negócio. O dia começa assim, simples, prático, objetivo, mas delicioso, porque isso é bom demais, mano, na moral. Diazinho de trabalho excelente até agora. Realmente não compartilho com vocês muita coisa em relação a esse lado da minha vida, porque o trading aqui no Brasil é uma parada muito mal compreendida, e não é aqui nesse canal que eu vou falar nada sobre isso, eu nunca vou vender nada sobre isso. É simplesmente o que eu faço, tá? E como eu tô meio que numa rotina aqui mostrando pra vocês como é que é o meu dia a dia atualmente, dá uma olhada aqui, vem cá, operações que a gente fez aqui no mercado. No ouro, fizemos um lucro total, 930 dólares. Essa foi só uma operação que a gente fez hoje, 930 dólares, lucrozinho muito bom, uma média de 5 mil reais, se você fosse multiplicar por 5. Mas por que eu tô mostrando isso pra vocês, mano? Simplesmente pra vocês verem que hoje, eu diria que o fitness, e vocês veem aqui no canal, isso reflete aqui no canal, a gente chegou a uma época da nossa vida ter vídeos todos os dias. Com certeza eu quero aumentar essa frequência de novo, se vocês derem uma moral, um carinho aí nos comentários, falarem que querem esse tipo de vlog, curtem esse tipo de conteúdo, mostrando pra vocês mais da minha vida. Mas por, assim, hoje eu diria que 20% da minha renda, 30% da minha renda vem do fitness, e do fitness em geral. Como a gente tem que lidar com muitas outras coisas, fica muito difícil colocar tanta energia e tanto tempo no canal e tudo mais, mas eu sempre tô aqui, a gente não falha com vocês, toda semana tem vídeo, por mais que não seja vídeo todo dia, toda semana tem vídeo, tá? Então é isso, vou continuar observando aqui o que tá acontecendo, ouvir uma musiquinha, continuar mais um pouquinho os trabalhos, e daqui a pouco eu volto aí com vocês pra gente fazer a segunda refeição do dia. Ok, meus queridos, assistindo um YouTubezinho aqui, fazendo meu cardio, agora é a hora da gente queimar umas calorias. Hoje é um cardio normal, eu vou mostrar pra vocês, no decorrer aí dos próximos episódios, como eu faço meu cardio durante a semana, que hoje em dia a gente tá deixando as coisas bem diferentes. Hoje, ser humano, ex-bodybuilder profissional, agora jogador de beattennis. Uma média de três vezes na semana, um cardio extremamente intenso, sendo que dessas três vezes, duas, são tipo assim, mais de duas horas e meia, três horas, jogando direto, é muito intenso. Nos dias convencionais, eu gosto de manter um cardio bem mediano, tá? Não é super intenso, aqui no elíptico mesmo, carga moderada, fazer uma média de 40 minutos hoje, 35, 40 minutos, bem tranquilo, e mais tarde tem treino, tá? É isso, vamos queimar uma graxa, continuar se hidratando, e a gente vai fazer a segunda refeição do dia. Vamos nessa. Fim de cardio, vou mostrar pra vocês como é que tá o shape atual. O shape tá melhorando, foi só 30 minutinhos de cardio hoje, porque essa semana tem sido muito puxada em relação ao cardio, como eu disse pra vocês, mas agora, tomou um banho e vamos comer. Nesse exato momento, ali do outro lado da porta, vou mostrar pra vocês o que tá acontecendo aqui na garagem agora. Estamos colocando agora os pisos que chegaram hoje. Primeiro foram as paredes, agora piso, tá começando a ficar bonito o negócio. Como vocês podem ver, a gente pegou, cara, um piso, cada quadrado desse aqui, faz uma média de 12 quilos, mais ou menos. Foram 680, eu acho, quilos de piso que a gente tá colocando, porque claro que tem alguns ajustes pra serem feitos ali, pra encaixar direitinho das vacunas. O seu Eduardo tá ajudando a gente aí, né, seu Eduardo? Vamos lá, mãos à obra. Tá um calor absurdo e a gente tá praticamente fazendo sauna enquanto faz cardio aqui dentro. Tá, vamo lá. Ok, meus queridos, temos aqui a próxima refeição, galera. Seguinte, vou mostrar pra vocês uma coisa muito importante que eu faço em todos os meus protocolos, tá? Vocês sabem que são anos e anos de dieta. Sempre uma das coisas que eu mais prego, tá? Tanto que eu faço com os nossos alunos, faço comigo mesmo, meus coaches faziam comigo, é base, é cortes graduais, tá? O que eu quero dizer com isso, você vai começar uma dieta hoje, você logo tem essa concepção de que, ah, eu vou começar com 100 gramas de arroz. Pra grande maioria das pessoas, seria uma quantidade baixa, relativamente baixa. Hoje eu tenho aqui 150 gramas. A gente começou a dieta, eu tinha 250 gramas. E eu não tô falando só do arroz em geral, eu falo dos carbos em geral da dieta. O que eu já comecei a fazer, como eu já mencionei antes, é cortar meus carboidratos. E eu vou cortando a minha quantidade de carboidrato de maneira distribuída ao longo do dia, pra que se torne algo um pouco menos perceptível. Porque quando você pega e fala assim, eu vou cortar um pouco de carbo, eu vou zerar carbo da refeição X. Cara, parece horrível, porque quando vai chegando aquela refeição, você fala, nossa, e agora aquela refeição zero carbo? Eu vou ficar com fome, não sei o quê. E quando você vai tirando como um todo, por exemplo, pega 30 gramas a menos do arroz de uma refeição, 10 gramas a menos da aveia da outra, você vai conseguindo equilibrar um pouco mais essa fome. Então temos aqui 150 gramas de arroz, 200 gramas de carne, fiozinho de azeite, vai dar uns 10 ml isso aqui que eu botei. E o meu sal, o melhor sal do planeta, é especificamente esse aqui, da BR Spices, de parrilha, sal de churrasco, tem alho também aqui. Ah, já ia esquecer do toque principal, que é novidade também aqui em casa. Temos a pimenta tabasco, a melhor pimenta do mundo. Essa pimentinha aqui, meus manos, se você nunca teve a oportunidade de provar, fica a recomendação, se faça esse favor e compre. É cara, mas vale a pena, tá? Isso lá nos Estados Unidos, maravilha. E hoje o dia vai ser puxado, mas também vai ser muito divertido. Vocês vão ver o porquê. Pessoal, mudança de planos. Hoje eu não ia fazer beat tênis, mas abriu uma vaga no horário que a gente vai pra academia, e eu decidi por que não. Não é mesmo, mozão? Então hoje a gente vai fazer aula, então hoje o meu gasto calórico vai ser bem alto, mesmo porque eu já fiz cardio aqui em casa, vou fazer agora beat tênis, vocês vão literalmente me ver em um dia absurdamente puxado, porque eu também vou treinar. Vem acompanhando aí, a gente tá fazendo agora aqui ó, de pré-treino, pré-beat tênis, pra o que você quiser chamar, tapiocas. Na verdade é o meu pré-treino de todos os dias, são duas tapiocas. Vocês vão ver que nessa refeição, eu não mando uma quantidade alta de proteínas, é muito baixa mesmo, e isso acontece porque o meu consumo de proteína geral, durante o dia, tá muito mais baixo do que costumava ser no passado. Quem me acompanha mais tempo, já me viu consumindo 300, 350, 280 gramas de proteína diários, atualmente eu devo estar aí na margem dos 200, 210 no máximo, tá? Tem dias que fica aí 180, 190 nessa margem, simplesmente porque hoje em dia não tem necessidade de manter a quantidade de proteínas muito alta, pelo fato de estar obviamente apenas em TRT, não fazer mais a utilização de recursos ergogênicos em níveis suprafisiológicos, eu não tenho uma síntese proteica tão alta, então a minha capacidade de sintetizar proteínas naturalmente vai diminuir, isso é extremamente bom, porque eu não preciso estar sobrecarregando a minha digestão o tempo todo. Ok, manos, eu vou colocar os macros na tela dessa refeição pra vocês verem, mas é uma refeição muito simples, tá? A gente tem aqui duas tapiocas, a gente tem duas fatias de queijo, eu vou usar mais uns 30 gramas de doce de leite nessa refeição, isso aqui é lançamento da Growth, tá, gente? Tá bem limitado no site, então se você realmente quiser ter uma paradinha pronta, fácil de tomar e deliciosa em casa, que parece um Nescauzinho, tá aí a dica pra vocês, a gente deixa várias na geladeira desses aqui, é o Whey, já vem aqui na caixinha, né? Tipo como se fosse um Nesquik da vida, e ele tem 15 gramas de proteína por porção, zero gordura, e ele tem só 18 gramas de carboidrato, muito bom, fácil de tomar e gostoso, tá? Isso aqui geladinho, ainda mais num dia quente, parece aquele chocolate, calorias que a gente vai precisar hoje pra rotina em si, deixa eu botar mais um doce de leite aqui, queijo com doce de leite? É, tapioca com queijo e doce de leite, é isso aí, eu gosto de coisas estranhas, me julguem, e se você nunca provou, sei que vocês estão perdendo algo maravilhoso. Muito lindo o salgado com doce, é muito bom. É, rapaziada, estou aqui na academia agora, vou aproveitar que não tem ninguém ali na área de maçã, e eu posso usar um pouquinho mais de barulho, estou aqui na área VIP da Gym Club, que é a academia que eu treino aqui em Florianópolis, estou tomando um espresso, nossa, estou me sentindo enjoadíssimo, aqui nessa área VIP, tomando um espresso, onde acabou de chegar, graças a Deus não pegamos trânsito, é uma ocasião rara aqui em Florianópolis, raríssima, a aula de beach dance já vai começar, vocês podem ver, estou de chinelão aqui mesmo, estou gravando o celular, não deu pra trazer a câmera, porque a gente está de Uber, tá? Meu carro está no concerto, está pintando na real, porque algum elemento, achou que seria muito divertido passar a chave, de uma ponta a outra na porta, é isso, mano, gente ruim tem em todo lugar do mundo, não adianta, isso já aconteceu comigo lá no sozinho, isso também já furaram o meu pneu, três vezes em uma semana no mesmo lugar, na academia, tá? Então aqui, não é o que me impressiona mais, mas está certo, eu acredito muito que tudo que a gente dá, de alguma forma, volta para nós, seja coisas boas ou não sejam coisas ruins. E rapaziada, acabamos de finalizar nossa partida aqui de beach tênis, a gente fez aula hoje, então fez só uma horinha, bem tranquilo, bem mais tranquilo do que é o dia que a gente vem para jogar mesmo, que a gente só passa, tipo, duas horas, pós-aula aqui no Beach, como vocês podem ver, a gente está aqui na Gym Club, tá, gente? Só toda essa arena aqui é na academia que eu treino. E agora uma saladinha de frutas, deve ter, cara, tem morango, manga, maçã verde, maçã normal, banana, é uma maravilha isso aqui, com suco de laranja natural, então eu chuto que deve ter aí, estimadamente, umas 70 gramas de carbo, tá? Ana, sabe que eu nunca fui um cara tão, de comer fruta, nunca tive esse costume, mas, ultimamente, nesse calor, e essa salada de fruta aqui da Gym Club, eu, praticamente todas as vezes, quem joga Beach Tênis aqui, já sai daquele jeito, eu tô encharcado de suco, não dá pra ver na regata preta, falar de antifrutas depois. Quem diria, não é mesmo? Quem diria? Estou aqui no Beach Tênis, e eu vou falar um negócio pra vocês, é uma sensação boa pra caramba, velho, você se sente bem, eu me sinto mais condicionado, que eu jamais estive na minha vida, porque é um puta de um cardio super intenso, cara, VO2 tá muito bem trabalhado, mesmo, eu consigo me manter, com uma frequência cardíaca muito alta, por muito tempo, sem cansar, e isso era praticamente, isso era praticamente não, isso era totalmente impossível pra mim, na época que eu era mais pesado, quando eu me pergunto, se eu sinto falta de ser muito grandão, cara, minha qualidade de vida melhorou, tão drasticamente, que sinceramente, a saudade que eu tenho, de ser grande, denso, cheio, é 10 mil vezes compensada, pelo como eu me sinto hoje, então, saúde, literalmente saúde. Ok rapaziada, saindo de casa aqui agora, e manos, vocês viram, mais cedo, a gente fez Beach Tênis, cardio de manhã, e agora, estamos indo treinar, estamos aqui no finalzinho da tarde, são sete e pouco da noite já, só se pondo, vocês vão ver, eu vou fazer um vídeo específico, mostrando mais da academia em si, mas olha só, a gente botou os pisos hoje mano, olha como ficou lindo isso aqui velho, na moral, ansiedade a mil, agora vamos partir pra academia, o dia puxado, tô bem quebrado, foi fora dos planos, mas é isso, vamos lá, chegamos, segunda vez hoje, que eu vou invadir a área VIP, vou garantir um cafezinho né, o cafezinho daqui é bom pra caramba, aqui rapaziada, o treino de dorsal hoje, vai ser 10 minutos de corda doida, mais 5 minutos pulando corda, barra fixa, aí eu vou fazer burps, pulando aqui a prancha, não galera, eu não mudei tanto assim, eu tô fazendo Beach Tênis, eu faço vários cardio, eu tô diferente, mas não é nesse nível, então ó, solta aí pra vocês um pillowzinho, daquele jeito, que hoje o treino de dorsal, tem que ser bom, vamos nessa, rapaziada, treino fluindo muito bem, eu tô me sentindo com um pompe bom, uma das coisas que eu percebi é o seguinte, você condição do seu corpo a se adaptar a qualquer tipo de cenário nutricional que você o predisponha, o que você o coloque sobre, dá um exemplo pra vocês, vamos dizer que você comece uma dieta hipocalórica, vá cortando aos poucos, sim, fazendo um tipo de corte drástico, e você eventualmente fica com o consumo calórico muito baixo, o impacto negativo que isso vai ter no seu treino, é muito menos drástico do que seria se você fizesse um corte muito drástico, porque o seu corpo ele foi lentamente se adaptando a alta performance, se os treinos de alta intensidade com aquela quantidade de carboidratos que você foi chegando devagarzinho, diferente de hoje você tá consumindo 400 gramas de carboidrato, e amanhã você cortar pra 150 e passar as próximas 3 semanas em 150, é lógico que você vai sentir, sua performance vai cair muito, seus pumps vão ser um lixo, hoje, mesmo com o consumo de carboidrato baixo, fazendo cardio pra cacete, como vocês estão vendo, ainda tô com um pump decente, pra um rapaz que não faz mais tanto amor com o suco, comenta aí embaixo, vocês acham que eu posso dizer que eu não faço mais amor com o suco, ou talvez eu faça amorzinho com o suco, ou seja, qual seria o dizer correto pra um cara que faz TRT? Fim de treino, meus queridos, pós-treino, imediato, mais uma frutinha, pra variar, maçãzinha verde, aguinha, vamos pra casa agora e lá a gente vai fazer o pós-treino de verdade, vamos lá. Ok, manos, estamos aqui em casa agora, eu vou mostrar pra vocês o que acontece. Quando eu chego da academia, é literalmente o momento do dia inteiro que eu mais tenho fome, e é um dos momentos que eu mais, que pelo menos eu, com mais facilidade me descontrolo e saio comendo tudo que eu vejo pela frente. Uma das coisas que eu tento evitar é ir em supermercado após a academia, esse é o pior erro, eu saio querendo comprar tudo, e como tudo, saio abrindo as embalagens, vou na padaria, pego um croissant, mano, não posso. Primeira coisa que eu tenho certeza de fazer quando eu chego em casa é de que a minha refeição esteja fácil de ser acessada, e é por isso, que bem aqui, a nossa dispensa, a gente já tem várias marmitas, tudo isso aqui é marmita, a gente tem tudo pronto. Essa daqui, arroz e carne, e aqui está, manos, mais uma refeição idêntica, ao meu almoço, no caso, vocês podem ver, a gente bota aqui uma... Acabou? Meu Deus, acabou o meu azeite. Uma média de 10 ml de azeite, um pouquinho do meu sal de parrilha, eita, caiu muito, aqui está 200 gramas de carne moída, temos patinho, e 150 gramas de arroz branco, e a gente vai misturar tudo aqui para parecer que tem mais, porque a fome está de leão, daria para comer uns 300 gramas tranquilamente, mas déficit calórico é déficit calórico, né manos? Eu não vou fazer dano para vocês, a dieta está bem tranquila para mim, admito também que eu não sou 100% restrito em relação ao que vocês estão assistindo no vídeo de hoje, tá manos? Quem me acompanha sabe que eu tenho bastante flexibilidade com a minha dieta, e constantemente eu estou mudando alimentos, comendo uma coisa diferente, às vezes eu encaixo dois óreos, ou então eu como quatro quadradinhos de chocolate, milka, alguma coisa do gênero, então eu vou brincando um pouco com essa flexibilidade, e sempre mais ou menos 20% ali do meu consumo total calórico do dia, 20, 10 a 20% eu tiro para encaixar uma coisa que eu goste mais. Essa é a refeição de agora, manos macros está aparecendo na tela para vocês, mais uma refeição deliciosa, e é claro, tem pimentinha, né? Ok, meus queridos, galera, são, meu Deus, são quase meia noite, finalmente eu vou mostrar para vocês o segredo, de como os meus dias terminam, e como que eu continuo secando, idiotice. Bom, estamos aqui na geladeira, e eu vou mostrar para vocês, manos, a minha última refeição, tá, acabou o chocolate, e o de baunilha. Lançamento da Growth, é esse uenzinho que já vem aqui no pote, na caixinha no caso, pronto para você beber, é só sacudir, abrir e tomar. O meu favorito é o de chocolate, e o de baunilha, o de baunilha em primeiro lugar, tá, mas o broçol de morango vai nele mesmo. E além do meu uenzinho, vou mandar também, 30 gramas de pás de amendoim sabor beijinho, que é a pás de amendoim da Growth, mais maravilhosa do mundo, eu vou tirar aqui direto da balança, que fica mais fácil, e esse é o segredo. Vocês perceberam que as minhas estratégias, mano, dietéticas, incluem uma refeição bem baixa em carboidratos, pela manhã, e uma refeição bem baixa em carboidratos, na última refeição do dia, o que me ajuda bastante, a conseguir manter o meu controle, durante o dia de ingestão calórica. Como eu disse para vocês, a refeição que eu mais tenho fome é a refeição pós-treino. Como eu já fiz a refeição pós-treino até mais ou menos umas duas horas, saí da primeira 9h30, hoje foi tudo bem tarde, tudo bem corrido, mas tá aí, essa é a rotina, essa é a minha refeição, não esqueçam, tá? O PONEP é na Growth, tirar aquele descontão e reza a lenda, é o PONP que mais é desconto na Growth. Claro, antes de dormir, eu queria mostrar para vocês como é que fica de noite aqui no escritório, olha que coisa linda, doida. E meus manos, é isso pelo vídeo de hoje, eu queria compartilhar com vocês um pouco da minha rotina atual, um pouco do que eu estou fazendo na minha vida, em termos de dieta, em termos de rotina em geral, tá? Tem muita coisa ainda para ver aqui no canal, se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, comenta aqui embaixo se você curtiu esse estilo mais, vlog segurando a câmera assim, se você achou legal assistir, e bom, quem sabe, dependendo de como for o feedback de vocês, eu trago mais conteúdos assim aqui no canal, um beijo no coração, tamo junto, e a gente se vê no próximo vídeo.